Então, só os loucos, hein? Gosta muito? Fica loucão? É isso. Então, de chava, bola e acende, de chava, bola e acende Sou louco completamente, mas louco consciente Sou louco completamente, mas louco consciente Na brisa do mar, na maresia da praia Escutando um bob, mal e fumando um do borracha Olhando as ondas, no ar a fumaça Tô lelé da cuca, loucura que não passa Brisei até demais, vi coisa que não volta mais Nesse mundo cruel, eu fumo pra ficar na paz São fatos reais, que nessa vida acontece E nessa onda mostra, eu vi surfando da leste Falei, não é possível, acho que eu tô louco Olha o MC Primo tomando água de coco Brisa de marolado, comece a prestar atenção Eu vi cantar na viagem o Felipe Boladão Aí levantei do chão e fiquei em pé Mas caí pra trás, eu vi do dado marapé Meio louco e tonto, meio zonzo do tombo Olha os oi de gato, a fábrica de fúzio novo Aí me imaginei cantando no Dalí Capela Metendo bala nos homens Eu e o MC Careca, então de chava Bola e acende De chava Bola e acende Sou louco completamente, mas louco consciente Sou louco completamente, mas louco consciente Então de chava Bola e acende De chava Bola e acende Sou louco completamente, mas louco consciente Sou louco completamente, mas louco consciente Quem vai me entender? Olha que eu sou louco Daleste falou uma vez Eu falo de novo, nóis tá pesado na rima E aqui é só as monstas, tá ligado parceiro na rima É dança o pig-bomb, então pega a fita Porque essa é a nova, esse é o Renan HP Olha que apavora, é nóis que tá tranquilo Ó o que eu vou te falar, quem é de fechar Vai chegar e compartilhar, é nóis, essa que é a fita